Salve galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui a respeito do barulho do motor EA111 da família Gol G5, G6, G7, Saveiro G5, G6, G7, Fox, CrossFox, SpaceFox, enfim. Quem mais que usa esse motor? Polo, né? Polo também usa. Bom, vocês sabem, aquele barulho, aquele motor famoso, né? Dos barulhos aí. Vou mostrar alguns pontos aí, essenciais e conferir, que faz a gente, às vezes, economizar tempo no diagnóstico do barulho. Vamos lá? Ah, antes disso aí, esqueça de se inscrever e compartilhar com a galera aí que gosta de mexer, que ajuda o canal, o algoritmo do YouTube aí vai ajudando a alavancar o nosso canal e a gente conseguir trazer parceiros, beleza? Vamos lá. Bom, galera, mais de 50% dos barulhos do motor, desses carros aqui, é relacionado a tuxo, né? Como a gente vai saber se o tuxo realmente está fazendo barulho? A gente arranca aqui o comando, né? Do motor. Pode estar lá no lugar ou fora, que nem está aqui. Eu vou mostrar para vocês porque que eu desmontei o motor, tá? Se vocês quiserem ver lá no lugar, e vocês pegarem aqui e dar uma forçadinha nos tuxos aqui, vocês vão ver que ele vai movimentar para baixo, que ele não pode fazer o movimento para baixo. Depois que você desliga o motor, o tuxo tem que ficar carregado. Esse movimento para baixo aqui, ele não pode fazer, ó. Deixa eu ver se eu ligo o flash aqui para ficar melhor. Então, você pega aqui, ó. Está vendo esse movimento aqui? Ele não pode fazer. Vamos pegar um tuxo bom aqui, ó. Olha, isso aqui. Tem que fazer muita força para ele quase fazer um movimentinho. Esse aqui está bom, está vendo? Vamos pegar outro ruim aqui, ó. Esse aqui está menos que o primeiro lá, né? Mas também está movimentando, ó. Está vendo? Então, esse é um dos barulhos. Quando você dá partida, faz aquela barulha, parece máquina de costura, tá? Tomar cuidado também com o desgaste do comando aqui, na parte do mancal aqui do comando, né? Que vai haver barulhos, porque vai estar bastante arranhado aqui o comando. E o comando vai ficar com folga aqui no alojamento dele. Então, vai fazer barulho também. Mas não faz quebra de maquininha de costura. Ele vai fazer um outro tipo de barulho, tá bom? Agora vamos lá no bloco do motor lá. Antes de ir no bloco, vou mostrar para vocês aqui o segundo maior causador de barulho nesse motor. São os pinos aqui de pistão, a bucha aqui do pino, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? A biela tem essa folga lateral aqui, normal. Ela não pode ficar presa aqui no pistão, né? É, no pistão. Então, ela tem que ter uma folga de um lado para o outro. Beleza. Só que ela não pode fazer com que essa biela aqui, ó, faça um movimento lateral assim. Se você pegar aqui a biela, segurar bem firme aqui a biela e fazer o movimento, tentar puxar de lado e ela fazer esse movimento assim, ó, tem folga aqui, tá? Ou folga no alojamento do pistão mesmo ou na bucha que vai na biela, tá? A maioria é folga no alojamento da bucha, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o movimento que eu estou falando para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, pode chegar mais perto. Então, aqui, ó, você vai pegar aqui a biela, ó, você vai ver esse movimento aqui, ó, nela, ó. Não sei se o celular pega direito. É pouco, né? Mas é o suficiente para fazer barulho, ó. Agora pegou, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando aqui a parte de baixo da biela para ficar encostada aqui, para que isso aqui não movimente, para lá e para cá não movimente. Então, eu estou segurando bem firme para o lado oposto aqui e eu puxo para cá e você vê o movimento, ó. Tá? Então, é isso aqui. E esse carro aqui, nesse caso, está com folga nos quatro cilindros. Então, é uma observação que a gente tem que fazer quando fazer a desmontagem do motor. Aí, você pode deixar. Obrigado. Então, os quatro cilindros assim, né? Os quatro pistões, quer dizer, fazendo essa folga, tá? Então, vai ter que fazer uma desmontagem e ver se a folga está no pistão e também na bucha. Só um caso aí. A gente tem que avaliar isso aí, tá? Outra coisa que faz bastante barulho nesse motor é mancal, tá, gente? O mancal aqui é a parte que fica presa no bloco. O virabrequim fica presa no bloco aqui, ó. É onde fica aqui o alojamento das bronzinas. E o virabrequim faz com barulho de folga, tá? Também tem que observar também as calças aqui lateral, né? Tira a folga axial do virabrequim, né? Então, você vai ver se o virabrequim está com folga de lado. Se tiver folga, tem uma tolerância, né? Mas se tiver com muita folga é sinal que isso daqui está desgastado. E também observar, às vezes, se o virabrequim também não desgastou aqui no alojamento dele, tá? E aí o pessoal vai conferir, o pessoal da retífica vai passar aqui o micrômetro. E ver se está ovalizado o virabrequim. Ou se já passou da medida e vai ter que ou retificar ou às vezes até trocar o virabrequim, tá? Então, vamos lá. Outro detalhinho também que faz o motor bater de manhã, na hora que você dá a partida. São esses chamados jet oil, né? Que injeta o óleo no momento que o pistão está subindo e descendo. Ele injeta o óleo aqui para um orifício que está aqui, ó. Refrigerando o cilindro, tá? Refrigerando o pistão, esborrifando o óleo todo no cilindro aqui. Para ajudar também na lubrificação, tá bom? E vocês vão ver também aqui, ó, que a pressão de óleo vem para cá. Passa por esse furo aqui, ó. E vem, a biela tem esse furo que vem até aqui no pino de pistão. E mesmo assim a desgasta. Então, mesmo você usando um óleo super novo, um óleo... Que às vezes a gente acha que é um óleo bom. Mas infelizmente esse motor precisa de um óleo para lá de bom. Vamos dizer assim, um óleo ótimo. Para que não haja desgaste, tá? Então a gente bate muito em cima de lubrificante, de alta qualidade. Porque esse tipo de motores, principalmente os motores modernos, não adianta você ir lá na especificação. Está escrito lá 530, esse óleo que eu ponho. Cuidado, tá? Cuidado que isso aí não é bem assim, tá bom? Então, voltando lá. Primeira causa é os tuxos. São os tuxos, né? Segunda causa, o pino de pistão. Outra causa de manhã quando bate são esses jet olhos. E o motor que faz barulho constante não é só tuxo, não é só pino de pistão. Mas também barulho de mancal, barulho de biela, tá? E o comando também forma desgaste e faz muito barulho, tá bom? E também lembrando de folga axial aqui do vira-brequim. E também não podemos esquecer de motor que bate saia, que famoso bate saia. O famoso bate saia é a folga do pistão no cilindro. Você iria ver aqui uma marca de batida ou de desgaste, que o pistão não subiria e desceria justo. Ele ficaria fazendo folga e faz um barulho danado, que é o famoso bate saia, tá? Nesse caso aqui o motor tá bem legalzinho. Não tem folga de saia, tá? Já foi medido aqui com o micrômetro e o súbito no cilindro. Praticamente nós vamos fazer só o brunimento, tá? E vai manter tudo standard. O pistão vai ser standard. As bronzinhas vão ser standard. Tá tudo dentro das especificações e das tolerâncias, tá? Mas infelizmente nós vamos ter que trocar a bucha de biela aqui, a bucha do pino da biela. Trocar os tuchos. E aqui, esse jet óleo aqui, normalmente ele trava aberto aqui. Se você pegar aqui uma simples caneta, só de se forçar aqui, você vê que a molinha abre e fecha, tá vendo? Tem uns que estão travadas a mola aberta, o óleo drena tudo e ele esvazia todo o motor. Já que o motor tá de ponta cabeça, né? Mas ele esvazia todo o motor, esvazia cabeçote, esvazia tudo. Esvazia até uma boa parte do filtro de óleo aqui. Aí que é a hora que você dá a partida de manhã até tudo carregar de novo, o motor fica seco, faz barulho. E você vai ver, às vezes você troca o motor inteiro e continua um barulho de manhã. Você vai ver esse jet óleo descarregando todo o motor aí e deixando ser louco, tá? Todo motor desse aqui eu faço, eu troco todo o jet óleo, independente se tá bom ou se não tá. Tem pessoas que tampam isso aqui, arrumam um taruguinho de alumínio e tampam aqui. Eu não faço isso. Já peguei vários motores que tá tampado isso aqui, eu arranco o tampo e coloco o jet óleo, tá? Então a gente acaba trabalhando aqui, colocando o jet óleo e o pessoal arrancando o jet óleo. Então fica aquela briga, né? Aí já é critério de cada um aí, tá? Eu acho que a lubrificação e a refrigeração por baixo do pistão aqui eu acho bem interessante. Não há por que tirar esse procedimento aqui. Há problema nesse jet óleo? Bastante. Pega bastante desse motor batendo com esse jet óleo travado. Mas aqui a gente tá sempre trocando, sempre fazendo. E é bem interessante a gente manter o sistema original de acordo com o engenheiro. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários aí quem teve algum problema diferente, encontrou uma solução diferente. Que a gente tá aqui também pra aprender. Beleza? Um forte abraço, você já sabe, né? Fui!